Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo é um vídeo curto, tá pessoal? Eu quero passar para vocês aqui essa lindeza que acabou de ser liberado o vídeo aula lá no nosso outro cantinho e eu vou te falar um pouco aqui, tá? Sobre mais esse modelo de barrado super econômico, vou te dar valor que eu vou estar vendendo tudo certinho para vocês. Mas antes eu quero te dar um aviso, tá? Você que está aí esperando a vídeo aula do nosso tapete inspiração, ia sair hoje, pessoal, a vídeo aula, tá? Mas eu tive aqui um imprevisto, a minha pequena adoeceu, meus dois pequenos, na verdade, e não deu tempo eu finalizar o vídeo, tá? Dá vídeo aula do tapetinho, mas aguardem, tá bom? Que essa semana ainda vai sair o vídeo do passo a passo para vocês, tá? Estou fazendo ele já em outra combinação, vocês vão ver aí todos os detalhes. Então, voltando aqui o assunto desse barrado super econômico. Pessoal, esse barradinho, ele ficou maravilhoso. Ele não tem arremates, não precisa contar os caseados e é carreira única super econômico. É aquele barradinho para você fazer aí, ó, com suas sobras de barbante, desculpa, de fios. Eu uso barbante e uso fio, então, às vezes, confunde, tá? Mas para vocês usarem com as suas sobrinhas de fios, que seja fios de seda, que seja fios anem, né? O fio aí que você usa para fazer o seu barradinho. Ficou maravilhoso o resultado, tá? E eu quero compartilhar aqui com vocês, com certeza, para vocês irem lá e também confeccionar essa lindeza. Como eu falei para vocês, não tem arremate, não precisa contar caseado e é super econômico. Eu vou mostrar agora de pertinho para vocês aqui, ó, para vocês verem. Gente, é tão rápido de confeccionar, muito rápido mesmo. À medida que você vai confeccionando o caseado, você já vai confeccionando o barradinho. Então, eu sei que vocês adoram, né, barradinhos rápidos e fáceis. Eu vim aqui avisar para vocês que saiu a videoaula, vai estar na descrição desse vídeo. E vou deixar no primeiro comentário fixado para vocês também estar indo lá conhecer. Pessoal, esse pano, ele mede 75 por 45 e nesse pano eu coloquei um total de 40 caseados, tá? Então, lá na videoaula, eu vou explicar tudo certinho para vocês. Esse aqui, ó, nessa cor que eu fiz aqui no amarelo, eu usei sobras, pessoal. Deu para fazer o barrado, deu para fazer as laterais, tá? Usei um bolinho pequenininho que estava aqui, ó, sobrando e deu para fazer. Confesso para vocês que eu achei que nem ia dar para fazer as laterais, mas deu, sobrou um pedacinho de nada. Então, ele é bem econômico, é aquele ideal para você usar as sobras, tá? Eu fiz aqui em três cores, fiz esse no amarelo, fiz no vermelho e fiz no verde. Ficou maravilhoso. Dá para você separar aí umas dez quantidades de panos e fazer num dia esse barrado, porque ele, você... Assim que você termina de fazer o barradinho na parte de baixo, né, os caseados já com o barrado, você já vai automaticamente para as laterais. Então, você já faz toda a lateral e todo o barrado de uma vez só. E só vai sobrar um fiozinho para você arrematar, que é o do início. Tá? Então, ele ficou muito legal, muito prático de confeccionar e rápido, né? Então, o ideal aí para você fazer produções, fazer aquela promoção, que é o meu caso aqui, que eu quero fazer, né? Aquela promoção para sair bastante, colocar um preço bem legal, tá? Lembrando que eu trabalhei com linha Anne, mas dá para você fazer na linha de seda normalmente, tá bom? Ficou muito legal o caimento desse barradinho, eu amei demais. Faz mais um aí para fazer vários para colocar na promoção, porque ficou bem econômico. Olha esse verde que lindo que ficou, bem distribuído no pano, não ficou embabadado, ficou muito legal, tá? Olha só esse vermelho que lindo, esse vermelho também é linha Anne, tá? E, nossa, eu amei demais esse barrado. Com certeza vocês vão adorar. Então, passa lá no outro canal, barradinhos com a Josi, confecciona, tá? Se fizer, me marca nas redes sociais. Agora eu vou passar para vocês o valor que eu vou estar vendendo, esses paninhos de prato, tá? Esses paninhos menores, barrado menores, econômico, eu estou vendendo a 12 reais, tá, pessoal? 12 reais, eu estou pensando em fazer uma promoção de 10 reais para ver se sai mais, mas para isso eu tenho que ter uma quantidade muito boa de panos para mim fazer essa promoção. Então, pessoal, esse é o valor que eu estou vendendo, tá? 12 reais. Então, coloco o valor de vocês aí, faz os cálculos, tudo certinho. E bora vender, bora produzir, tá? E lucrar bastante esse final de ano. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Passei valores, passei as dicas, tudo certinho para vocês. O link vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário, tá? E já quero desejar aí um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Não esquece do like no vídeo, tá? Deixa o seu positivo aqui no vídeo, deixa o like, deixa aquele comentário. E tchau, tchau, pessoal, até o nosso próximo vídeo.